Portanto, Portugal tem novo selecionador, Benfica continua o seu caminho da luz frente ao Portimonense e Porto e Sporting mantém em viva a luta por um lugar na Conference League. Eu sou o João Fakir e sejam bem-vindos ao Peladinha. Portanto, durante esta semana andava aí Portugal todo maluco a dizer e olha o baltudo, vem aí o baltudo, agora é baltudo, com baltudo é que é? E a Federação Portuguesa de Futebol pensou e disse, ai vale tudo, então peguem aqui esse selecionador novo. Portugal anuncia então o nosso novo selecionador, Roberto Martínez, um selecionador cheio de historial que treinou tipo o Swansea e treinou a Bélgica e pegou na melhor geração de sempre da Bélgica e ganha, e levantaram a taça, tiveram em primeiro lugar, tiveram em primeiro lugar do ranking porque ganharam aqueles títulos todos de, não me lembro, o Kevin De Bruyne ali a levantar a, não, não ganhou nada. Não ganhou nada. Portanto, estamos pior. Pá, não tenho problema nenhum com o facto de Roberto Martínez ser espanhol. Estou a brincar, claro que tenho. É pá, espanhol não pá, estrangeiro está tudo, espanhol. Nós andámos a dividir o mundo. E agora, vamos fazer de conta? Não pá, então. Pá, eu sou sincero, se fosse jogador, e até porque portugueses conhecidos na arte podem receber, chegava ao selecionador e eu dizia, hey, misterito, benvenido, aqui jogámos com tática do quadrado. E equipa técnica tem sempre, eu não sei falar espanhol, eu não sei porque é que estou com estas, não é. Temos sempre uma padeira na equipa técnica porque nós gostámos muito de punzinho da los barrotas, sopa. Roberto Martínez já falou ao país e já falou um bocadinho da direcção que quer dar à nossa seleção. Falou até que gostava de ter um antigo internacional como adjunto na sua equipa técnica. Ou seja, boas notícias. Já temos um treinador que sabe o que é que vai fazer ao Ronaldo. Ou ao Lika. Ou ao Dani. Isso é que era. E o Dani deixava de comentar e ficava só lá, sei lá, a fazer o que faz João Pinto, que é estar lá. Oh, Robertito, amigo, pegarem Dani e deconho. Indo agora para o nosso campeonato nacional. O Benfica passeia contra o Portimonense. Apresentou até no início do jogo o seu novo sistema de iluminação, que eu só se disser não achei assim tão moderno. O Benfica já nos apresentou melhor. Gostei muito mais daquele jogo de luzes em 2011. Até porque a luz estava ligada com o sistema de rega. Era moderno, não é? Quando baixava um, baixava o outro. Pá, desculpem, malta. Eu hoje tenho que me agarrar alguma coisa, pá. Eu tenho que me agarrar... Ahn? O jogo foi na luz, mas podia muito bem ter sido em Portimão. Tudo aquilo para ser uma viagem de férias de adolescentes. Já que não faltou desculpas para penaltis. E muito mergulhinho para a piscina. Pá, pronto. Se calhar um ou outro até era penalti. Mas, ó malta, eu hoje, não é? Eu tenho que me agarrar alguma coisa, pá. Eu tenho que me agarrar alguma coisa. O Porto deslocou-se então até ao Jamor para defrontar o Casa Pia. Num jogo em que ambas as equipas eram visitantes. No fundo é isso. E o Porto o que é que faz? Ora bem, nós precisamos aqui de impor pressão do Benfica. Que até parece que está a escorregar. Até parece que está com problemas de balneário. Agora até tem a luz. Tem o departamento de formação. E tem o ATL, que é para ter lá o Enzo. Não é? O Enzo vai ali para o ATL. Entretanto, já fez uns vizinhos a dizer que há uma o Benfica e tal. E acho que o miúdo já está mais bem comportado. O Porto pega nisto tudo e diz. Ora bem, e se eu agora empatar-se com o Casa Pia? Ahn? Isso é que era. Aumentar agora a distância. Não é? E ser ultrapassado pelo Braga. Isso é que era bem jogado. E o que é que o Porto faz? Empata-me com o Casa Pia. Para manter acesa a luta por um lugar na Conference League. É para f... Oh Tony Martínez, tu não podes falhar. Tu, há coisas que, não é? É jogo atrás de jogo a falhar gol. O meu... O Tony Martínez, de certeza que já bateu um recorde qualquer de oportunidades falhadas na cara do guarda-redes que nem o Fakir falhava. De certeza. Ele tem esse recorde. Ele tem. É pá. Depois é assim. Oh Tony. Tu chamas-te Tony Martínez, cara. Tu devias estar a fazer música romântica na América Latina. Os teus pais, olha, fizeram assim. Pega. Chamas-te Tony Martínez. És bem parecido. E até és meio loirinho. Pega pá. E tu disseste. Não, não. Eu quero é falhar a golos com a camisola de futebol com o Porto Vestida. E estes reais concretizam o sonho. E eu ando, há anos, para que o Vítor Bahia me autografa esta bola, que só falta a dele, desta época, 99. E ele não autograva. Não é? Que é mais bem que uma doença para eu ir para o Michael Weiss. E o Sporting, com toda esta conjetura, que pensou, ora bem, nós, próxima jornada, é contra o Benfica. O Porto acabou de escorregar. Podemos ganhar aqui este jogo. Manter aqui a luta a 4 acesa. Transformar isto num dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos. E ainda para mais, o Sporting vai jogar contra uma equipa que ainda só ganhou um jogo este campeonato. E o que é que o Sporting faz com esta conjetura toda? Peguem lá que a final agora o Marítimo já ganha os dois jogos. Grande Porto e Sporting a manterem a luta por um lugar na conference aceso. Que coisa linda, pá. Que campeão, passemos na Premier League, pá. Tem-se falado muito daquilo que um jogador pode ou não fazer depois da sua carreira futebolística. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, muitos atletas, nem tanto do futebol, mas depois de terminarem a sua carreira optam por algo cinematográfico. Acabam por virar alguns atores, outros vão para o Wrestling, que é basicamente a mesma coisa. Em Portugal isso nunca vai acontecer. Porquê? Porque nós temos este nível de representação. Pá, quando nenhum ar de português marcou isto. Aliás, para mim, a repetição tinha sido feita assim. Pá, agora é mais que só para o meu porto. Eu, quando tinha 7, 8 anos, eu disse, olha, queres ser daqueles, dos azuis, porque eles ganham. E aquilo que eu não quero mesmo ser é dos verdes, porque eles nunca ganham. Não é que eu vi, ele levantar taças em Portugal e lá fora e disse, quer aqueles, queres ser dos azuis, nunca dos verdes, porque os verdes nunca ganham. E o Porto o que é que está a fazer? Malda, nós estamos a ficar verdes. Nós não me transformei o Porto no Sporting. Com o Casa Pia. Ah, mas o Casa Pia está a fazer a grande campeonato e... Casa Pia, contra 10. Não. Não.